A GearBest está com as mega promoções aí, beleza? Que é por tempo indeterminado, então passem lá para adquirir o seu controle, aí pega, links na descrição, é nóis, bora pro vídeo e falou! E fala aí pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo tá tranquilo, e no vídeo hoje que eu fiz o PES 2018, 100% atualizado aí pra vocês, beleza? Cria isso aí na descrição do vídeo, lembrando que no finalzinho do vídeo eu vou trazer um tutorial de como baixar e instalar, beleza? Então fique ligado, tamo junto, fique com o jogo, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.